Eu sei que prefere com a luz apagada e eu por sim Sei quando tá chegando lá e quando não tá no clima E com tanta intimidade na cama é inevitável Não querer saber da sua vida o que rola além do quarto Me fala onde cê mora, me conta um segredo Diz qual bebida te faz cair primeiro Chegou aquela hora que todo bom desapegado sente medo Sabe quando cê dorme solteiro e acorda sentindo que gosta É assim que eu tô agora, é assim que eu tô agora Sabe quando não é compromisso, mas chama só diz que me incomoda É assim que eu tô agora, é assim que eu tô agora Eu sei que prefere com a luz apagada e eu por sim Sei quando tá chegando lá e quando não tá no clima E com tanta intimidade na cama é inevitável Não querer saber da sua vida o que rola além do quarto Me fala onde cê mora, me conta um segredo Diz qual bebida te faz cair primeiro Chegou aquela hora que todo bom desapegado sente medo Sabe quando cê dorme solteiro e acorda sentindo que gosta É assim que eu tô agora, é assim que eu tô agora Sabe quando não é compromisso, mas chama só diz que me incomoda É assim que eu tô agora, é assim que eu tô agora Sabe quando não é compromisso, mas chama só diz que me incomoda É assim que eu tô agora, é assim que eu tô agora É assim que eu tô agora